Pelo menos 10 indígenas, Guarani e Caiuá, ficaram feridos, dois deles em estado grave, após serem atacados por agricultores em Douradina, no Mato Grosso do Sul. Jagunços invadiram seu território fortemente armados e empoleirados em caminhonetes, atirando com munição letal e balas de borracha contra os indígenas. É mais um caso de violência contra indígenas no Mato Grosso do Sul, que a gente vai falar agora no Plantão do Meteoro. Esse caso é difícil, viu? Eu vou chamar aqui a Daia Oliveira na tela, já para trazer essas informações. Tem muita informação para a Daia, então nem vou me alongar muito. Daia, é contigo. Olá, então, mais uma vez que a gente vê indígenas sendo emboscados, e o termo é exatamente esse, emboscados, em uma retomada de terras e terras que já estavam ali demarcadas, o Ministério dos Povos Indígenas recebeu a denúncia do ataque feito por ruralistas aos povos indígenas Guarani e Caiuá, ali na região de Panambi e Lagoa Rica, que é no Mato Grosso do Sul. A questão é a retomada, essas retomadas, elas sempre acontecem de forma extremamente violentas. Então, dois estão feridos de forma mais grave, só que vários outros também foram feridos nessa retomada. Então, as imagens são extremamente fortes. E a gente vai precisar pontuar uma coisa que é muito importante, que é justamente o genocídio dos povos indígenas, que ainda acontece. Porque o pessoal acha que só aconteceu no período ali de Cabral e não. Ele ainda acontece e ele vai seguir acontecendo, desde que não tenha uma demarcação, fiscalização e um rigor muito maior, sobretudo com o marco temporal, para acabar com esse tipo de conflito ali entre os ruralistas, os fazendeiros em geral e os indígenas. Vou te pedir, por favor, para colocar a matéria. Já aviso que as imagens são muito fortes. É justamente o momento do conflito ali com os indígenas. Tá aí, né, então, as imagens do UOL, trazendo. Isso, ó, fez um compilado de algumas imagens que foram gravadas no local. Além de tiros, né, com balas de emissão comum também, foram disparados tiros de borracha contra os indígenas. Neste momento, neste local que está agora... É um momento de muita tensão ali, e é uma cena de guerra para os indígenas, realmente. Você vê a movimentação, né, em volta. E os indígenas filmando... Pode falar, daí, desculpa. Não, é isso mesmo. Eles filmam, né, porque é uma das formas de proteção, de denúncia mais rápida do que está acontecendo. Então, assim que começa a movimentação, são divulgadas, são enviadas para grupos, é colocada em algumas redes sociais justamente para tentar esse apoio de forma muito mais imediata. Até porque, nesse caso não aconteceu, mas recentemente tivemos uma invasão também em território indígena, onde a polícia estava com um grupo ali, que era chamado Invasão Zero, apoiando esse tipo de conflito e tirando contra, pelo menos essa é a denúncia dos indígenas, contra os povos indígenas, né, do local. Então, nem sempre, até muitas vezes, o poder público, o poder que deveria estar ali fazendo proteção, eles estão, né, do lado dos ruralistas. Então, é uma outra denúncia. Em 2023, né, que é o ano que começou o mandato do presidente Lula, o número de indígenas mortos pelo poder público foi de 1.231. Esse número representa 20% em relação ao ano de 2022. Mas isso não quer dizer que em 2022 tiveram menos conflitos. Muitas vezes, em 2022, os indígenas, eles, inclusive, não tiveram nem acesso a determinados territórios. Então, a gente vem sofrendo uma escalada nos últimos anos dos conflitos com os povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, justamente porque a gente percebe aí a falta de políticas, de demarcação, de fiscalização. E a gente vem onde o governo, né, bolsonarista, que aproveitou um desmonte, fez, promoveu um desmonte das instituições de fiscalização da FUNAI, que virava as postas, literalmente, para os povos indígenas, quilombolas. Então, a gente sabe, né, de que tudo isso é uma construção. Então, essa escalada que a gente está vendo agora justamente é quando surgem grupos como esse que eu acabei de falar, invasão zero, né, e quem invadiu, no caso, quem invade são eles, mas eles utilizam o termo invasão zero. E a dificuldade, a demora para territórios demarcados também, para ter a demarcação de territórios, também dificulta muito e faz com que os indígenas fiquem vulneráveis, né. Eu vou te pedir, por favor, para colocar a matéria, que é a nota oficial do gov.br, que informa justamente isso, né. Nesse caso, é um novo ataque ao território dos indígenas Guarani e Kauá, porque já houveram, recentemente, vários conflitos fundiários nessa região, e um detalhe é que, neste caso, mais uma vez, é um território que já está demarcado, né, e pelo menos oito pessoas estão feridas, mas no território já demarcado. O governo informa que o secretário executivo do MPI, que é o Eloy Terena, ele foi acionar, acionou, no caso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, e vai pedir ali explicações à Força Nacional que deixou o local e esses conflitos aconteceram. Um detalhe é, a gente também precisa entender que esses conflitos, eles vão acontecer com o território demarcado, se não tiver a fiscalização, e se esses ruralistas, se esses fazendeiros, eles continuarem se sentindo do direito de fazer qualquer coisa, de atacar qualquer pessoa, sem ter uma operação da Polícia Federal para prender e manter essas pessoas presas, né, porque até onde a gente sabe, pelo menos é o que a gente imagina, né, atirar em pessoas aleatoriamente é crime, deveria ser, mas por que esses fazendeiros, esses ruralistas, eles não são presos e não ficam presos? Sempre tem esse questionamento, né, eles respondem muitas vezes em liberdade, mesmo tendo o atentado contra a vida de alguém, é muito absurdo. A vida dos povos indígenas parece que não serve, né, povo preto, povo indígena, a vida dos povos parece que não serve de absolutamente nada, são descartáveis. E é doloroso a gente compreender que são pessoas, são povos que clamam pelo poder público e não têm minimamente ajuda. Inclusive no setor político também, né, a gente tem o Ministério dos Povos Indígenas, a gente teve toda uma representação e representatividade, subir na rampa ali, junto com o presidente Lula, foi muito bonito, mas a gente tem um parlamento que é extremamente branco e elitista e que não tem interesse nenhum em causar a transformação, né, a bancada da bala do boi ali, bancada do BBB, né, bala, BB boi, é uma bancada muito forte e eles se complementam entre si. Então, assim, é difícil lutar contra isso. Então, a gente tem aqui, inclusive, uma denúncia, eu vou te pedir para abrir o Twitter, né, da Célia, e ela faz, inclusive, uma denúncia sobre Lira, que indicou três deputados da frente de parlamentares do Agro e da Invasão Zero, que é esse grupo aí, que, né, de praticamente paramilitar, e por que eu falo praticamente paramilitar, porque é um grupo que tem também um apoio do poder público e eles são extremamente violentos, eles só atiram contra os povos indígenas. e aí essas pessoas foram indicadas para compor um grupo que irá acompanhar a Comissão de Conciliação sobre o Marco Temporal no STF, né, o Supremo Tribunal Federal já votou contra, né, a lógica de que você só é dono daquela terra a partir de 1989, quando existe uma documentação, porque a gente entende que, né, os indígenas eram os primeiros povos, são os povos originários, assim são chamados, e muitos demoraram para conseguir essa documentação e essa demarcação, então o Marco Temporal diria, né, diz que a partir daquele momento, né, da Constituição, da demarcação, é que, da Constituição com a documentação, é que os povos indígenas que já tiveram essa documentação naquele momento, pudessem comprovar que estavam naquelas terras, eram donos dos locais, então isso iria certamente impossibilitar vários indígenas de ocupar as suas terras, seus territórios. A Célia segue fazendo várias denúncias, justamente compreendendo também que mesmo o marco temporal no STF já tendo sido evidenciado e derrubado, a gente ainda tem um problema dentro do Congresso, que é conseguir fazer com que ela efetivamente seja respeitada essa lógica de demarcação e que a votação do Legislativo não vai sobrepor uma votação do Judiciário e aí vai se arrastar por mais tempo ali dentro do Judiciário esse tipo de processo de demarcação de terras. E aí eu vou te pedir para colocar também um tweet, o segundo da Célia, que ela coloca sobre ali a articulação dos povos indígenas da APIB, Maurício Terena, e ele teve, ele não conseguiu entrar ali nessa comissão que ia fazer esse processo junto ao STF, que é outra denúncia sobre a falta de direitos constitucionais para os povos indígenas. Pronto? Beleza, então a senhora pode vir aqui falar com a gente. Alguém filma, por favor? Eu estou filmando. A senhora vai me escutar no tribunal, é isso? Sim. Beleza, tá bom, pode vir aqui, eu estou aqui na recepção esperando. Pessoal, hoje, na tarde que o Supremo vai decidir a vida dos povos indígenas nesse tribunal, pela segunda vez estamos sendo barrados. Estamos sendo barrados em frente à presidência da Suprema Corte pela segunda vez, no dia em que vão decidir as nossas vidas e no dia em que a gente não queria estar aqui. A presidência, a presidência acaba de ligar e dar a ordem de liberação e seguimos sendo barrados. Esse é o cenário conciliatório da Suprema Corte brasileira. Estamos sendo obrigados a estar aqui hoje e essa é a situação. Desrespeitando a ordem da presidência, só os indígenas sendo barrados. Estamos cansados. Ministro Luiz Roberto Barroso, abra a porta da corte para os povos indígenas. É uma reivindicação extremamente injusta. Claro. Inclusive, vale lembrar que a Célia é a primeira deputada federal indígena de Minas Gerais, então, é uma das pessoas que está aí na luta combativa. e que a gente tem, vou reforçar, que a gente tem no Ministério dos Povos Indígenas, a ministra Sônia Guajajara, que é vinculada ao pessoal, inclusive, postou nas redes sociais que vai haver uma reunião nesta semana com os Guarani e Caioás sobre esse tipo de conflito que eles vêm sofrendo já há algum tempo. Um outro detalhe é que uma das pessoas que estavam gravamente feridas, que foi uma indígena que foi baleada na cabeça e no pescoço, ele teve, ele está sem risco de vida, então, ele já está melhor, apesar de ainda seguir internado. É uma notícia positiva sobre isso, mas vale lembrar que não existe apenas esse conflito no Brasil, a gente tem vários outros territórios. recentemente a gente falou, inclusive, sobre o outro território do Mato Grosso, mas também aqui na Bahia, no sul da Bahia, a gente também sofre com esses conflitos que são praticamente diários e constantes e nesse momento a gente tem, inclusive, a direita, teve a postagem do Eduardo Bolsonaro e de outros políticos da oposição ao governo Lula questionando, inclusive, a morte de indígenas, sendo que são grupos que fizeram parte do desmonte, como falei de Tabáco Apunai e com várias outras instituições que nunca respeitavam direitos humanos, que sempre saiu dizendo que indígena tem toda a condição de debater tranquilamente com os greleiros, com os ruralistas, mas agora eles dizem, olha, a gente precisa olhar para os indígenas. É triste, mas a gente espera que o governo, de fato, aumente a fiscalização que haja, que o governo federal, que a Força Nacional proteja o território dos povos indígenas e que a gente não tenha mais derramamento de sangue, porque é muito triste ver essas cenas. Perfeito. Obrigado, Day, pela sua participação. Eu que agradeço. E não por acaso, eu venho trazer para vocês um convite especial. Olha só, youtube.com.br arroba tvcringe, que é o novo canal do Meteoro, em que a gente faz vídeo ensaios com React e uma pegada de anos 90. A gente fala sobre cultura, filosofia, história, tudo com um aprofundamento muito especial, num formato novo, mas que conversa muito com o passado no Meteoro. Então fica aqui o convite para você escrever, é claro, só se você quiser. E eu queria destacar um vídeo aqui para vocês, que é que o Brasil virou um pesadelo da tvcringe sobre a distopia agropunk. Que distopias? Estão na moda? Olha aí, doutora Ana, falando sobre esse assunto, a gente traz um panorama geral aí do que pode acontecer quando o agrodegócio define para si mesmo um modelo de negócio predatório. Olha, é um tema bem complexo, roteiro da Sofia Labanca, vale muito a pena você dar uma olhada, se conecta muito com o assunto que a gente está falando aqui, fica o convite, mas é claro, só se você quiser. Grande abraço, até a próxima. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.